A gente tinha já dado 11 mil e o restante não conseguiu. E aí a gente começou no Capastor, ficou a situação pra ela, ela falou assim, vamos curar a Deus e vamos entrar com o advogado. Aí a gente deu com o advogado e aí foi a primeira instância e a primeira instância ela ganhou. Eu teria que dar o valor restante, que era uns 7 mil e pouco, né? E aí ela falou assim, vamos entrar com a segunda instância. E eu não aceito isso não. Falei, tá bom Deus, vamos lá, vamos para a segunda instância. Aí quando foi essa semana, que eu trouxe um propósito com Deus, eu sentei a minha mesa lá em casa e tem as minhas envelopes das campanhas. E eu sentei e falei assim, Deus, hoje eu vou anotar o que eu quero em cada companhia. E um dos meus envelopes foi que eu queria o resultado do apartamento do que ia sair, né? Eu ia fazer mais de quatro meses, três meses que não saia nada, nem o resultado. Só consegui uma guardada. E aí quando foi ontem, ou foi sexta? Acho que foi ontem, não, sábado. Sábado eu não me dei doido, não negou não. Ela me deu mensagem e falou assim, Bárbara, eu esqueci de te falar sobre o resultado do processo da Juliana. Ela falou assim, o processo foi parcial, ela não vai te devolver os 11 mil reais, porque o Luiz entendeu que como a gente assinou o contato naquela época foi consciente, mas ela também não vai poder mais te roubar os 10 mil reais. Você não vai ter que pagar o restante do dinheiro que falta, né, no processo. E eu só agradeço a Deus porque foi um propósito que eu tava travinha ali, que eu acabei de acordar e falou assim, Deus, eu quero o resultado do meu processo. Eu preciso de uma posição que é a minha, né? Ficar lá esperando pra eu ter. E aí saiu esse resultado e aí você tem que agradecer. Porque assim, eu não te pedi de volta. Porque o dinheiro não era nem meu, mas eu não sou. Ele me emprestou na época. Mas pelo menos os 8 mil eu não vou ter que pagar porque ele sabe todas as coisas. E eu só tenho que agradecer.